Novos Submarinos Nucleares Chineses Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram. Você também pode estar contribuindo com o canal doando qualquer valor no site Vaquinha ou também doando através do site Apoia-se. Os links estarão na descrição deste vídeo. A China está construindo mais submarinos nucleares para ficar um passo à frente dos Estados Unidos e de outros adversários. Essa é a avaliação de um Instituto de Controle de Armas que acredita que as autoridades chinesas estão se empenhando em basear suas armas nucleares no mar e prepararem um ataque surpresa. Embora a China provavelmente não tenha construído mais armas nucleares, provavelmente construirá mais submarinos para esconder uma capacidade maior e mais eficaz de ataque de segunda ordem sob as ondas do Oceano Pacífico. O fato é que ao contrário dos Estados Unidos e da Rússia, a China tem uma doutrina nuclear muito simples. A China não usará armas nucleares primeiro, somente se uma nação a atacar. A China não precisa de muita coisa para manter credível sua política nuclear. Tem apenas 250 a 300 ogivas nucleares, ao contrário das 6.450 ogivas dos norte-americanos. Enquanto um punhado dessas bombas puder atingir seus alvos em incinerar cidades como Los Angeles, São Petersburgo ou Washington, os adversários da China serão dissuadidos. Para retalhar, no entanto, o arsenal nuclear da China deve ser capaz de sobreviver a um ataque surpresa de qualquer direção e até mesmo de qualquer tipo. A maioria das armas nucleares de Pequim está equipada com mísseis balísticos intercontinentais em silos protegidos e em lançadores móveis. A maioria das armas nucleares de Pequim está sanitária E a estação de todo mundo. A maioria das armas nucleares de Pequim está donné que a gente tava inay Armando depois. Aismo nucleares de Pequim Ahírelhana Apenas 48 das ogivas estão equipadas com mísseis balísticos lançados por submarinos do tipo 094A ou classe JIN. A China tem 4 submarinos JIN, cada um equipado com 12 silos de lançamento para mísseis balísticos JL-2. Isso garante que entre reabastecimentos, tempo de doca seca, vindo ou indo de áreas de patrulha, a Marinha do Exército Popular de Libertação possa manter pelo menos um submarino na estação de reabastecimento, pronto para armas nucleares em todos os aspectos. A China tem 4 submarinos JIN. Segundo o novo relatório do Centro Carnegie para a Política Global, afirma que Pequim está buscando o número desconhecido de novos submarinos nucleares. O número exato é desconhecido, mas a regra geral de que uma potência nuclear precisa de 4 submarinos para manter um na estação sugere que a China precisaria dobrar sua subfrota de mísseis de 4 para 8 para ver melhorias concretas no número de mísseis que mantém no mar. Mas de onde viriam as novas ogivas? As autoridades não podem simplesmente tirar o míssil terrestre DF-31 e colocá-lo em um submarino para realocá-lo como um JL-2. A China poderia remover a ogiva e reutilizar o material nuclear para um novo míssil, ou simplesmente decidir processar mais material nuclear para criar mais ogivas. A China voluntariamente parou de produzir material quando tinha o suficiente para cerca de 300 ogivas. E fabricar mais material de ogiva poderia desencadear discussões internacionais e quebra de tratados. Outra pergunta é, por que a China quer colocar mais armas nucleares no mar? Algo está deixando os chineses inseguros sobre sua dissuação nuclear. A China teme que as defesas contra mísseis balísticos dos Estados Unidos no Alasca, destinadas a proteger os norte-americanos de nações como a Coreia do Norte e o Irã, possam ser ampliadas para impedir um contra-ataque chinês, dando aos Estados Unidos uma ameaça maior à China. A China está empréstimo. A China está empréstimo. Vale salientar que os Estados Unidos também estão prestes a construir 100 ou mais bombardeiros B-21 Raider, cuja missão seria caçar lançadores de mísseis móveis, onde uma quantidade substancial de armas nucleares da China reside. Embora os Estados Unidos possam ter boas razões para construir tais sistemas, também devem estar conscientes de seus efeitos de segunda ordem.